Ai ai brrrrrrrrs, vivo aqui, fazendo mais uma pausa, parece que é um assim.. E atingimos 200 fucking subscribers no canal bros, 200 funded bs no canal bros 200 O que é isso eu não comprei?! Eu comprei essa budaguinha faz mais de 1 mês enslaved cale litt lawyer nessa calunga E nunca usei pra nada, eu comprei porque é bonito, mas eu não faço ideia da utilidade disso na minha vida. E agora a gente tá usando aí pra comemorar os 200 fucking inscritos no canal, bros. Eu tô muito contente, o canal é super novo e já tá aí alcançando 200 inscritos. Mostrando que nossa comunidade de gamers brasileiros é muito mais hospitaleira do que se diz por aí. Não tem só trolls, não tem só nerd chato, sabe tudo. Tem também muita gente disposta a criar um ambiente de jogo mais agradável, a se aprofundar na história do jogo e a, sei lá, nos apoiar aí a cada novo vídeo. Nossa, bros, eu não acredito, 200 é mais do que tem de players em Asgard. Eu acho que é mais do que tem de players em Asgard e Odin juntos. É muito player, bros. Nossa, o que que aconteceu? E é muito orc também, tem até gente deitada aqui já. Uou! Olha, OH com 7 Eden. É só você pôr aquela sua flecha de fogo esperta e vem upar. Quem quer upar lá nos orcs zumbis? Quando você é OH em pré-bardo, com 7 Eden, OH aqui, guerreiro orc, bebê orc, senhora orc. Eita, eu achei que esses orcs eram mob daquele bebê, mas não eram. Vamos correr, vamos correr. Porque não podemos deitar aqui nesse especial de 200 inscritos do canal. Opa, também não vamos jogar o mob no... Jogamos no coleguinha, mas... Fazer o quê? Fazer o quê? Acontece, não foi de propósito. Mas ele sobreviveu, não é, bros? Ele sobreviveu. Eu vou conferir ele. Olha, ele tem fal, ele... Até upou, até upou. Tá se dando muito bem com o mob, tá se virando. A gente aqui com o nosso 7 Eden também está se virando, não é, bros? É isso aí. Se você quer um char fácil de upar, faça um arqueiro, mesmo um pré-bardo. Se vira tão bem com 7 Eden, fica OH. Eu sou extremamente apoiador do up em grupos nos primeiros níveis. Mas olha só, dá pra upar tranquilamente, sozinho. Matando o guerreiro orc, matando o bebê orc, matando o guerreiro orc de novo. E... Agora foi. Ha! Ha! Sobrou o ferro e estamos pegando Porque temos que juntar uns cacás Temos que juntar cacás Temos que juntar cacás Vamos lá 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 o par Ha! 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 Deu miss! Ha! Ha! Deu miss! Acabou o pote! É isso aí, bros! Nossa, muito, muito obrigado Por todo o apoio que eu tenho recebido Eu estou realmente bastante contente E vejo vocês, bros, no próximo vídeo Continuem upando! Tchau, tchau, tchau